Música Colaboradores do Superior Tribunal de Justiça com deficiência auditiva são homenageados pelo trabalho realizado na Corte. O STJ é reconhecido por importantes ações de inclusão. Uma delas é o projeto que há mais de 10 anos dá oportunidade para pessoas com deficiência auditiva trabalharem no tribunal desempenhando funções essenciais para o funcionamento da Corte. E como em todos os anos, o Dia do Surdo teve uma comemoração especial no STJ para homenagear esses colaboradores. Com o avanço da vacinação e mantendo todos os cuidados sanitários, foi possível proporcionar o encontro presencial entre eles. O intuito foi demonstrar a importância do trabalho de cada um para que o tribunal preste um serviço de excelência e com agilidade para a população. Existe uma lei que destaca o trabalho dos surdos, mas precisamos a cada dia trabalhar juntos, trabalhar por um tribunal mais produtivo, de mais qualidade, mas que esteja próximo do cidadão. E cidadania se faz com igualdade, com o trabalho de cada um, reconhecendo o valor de cada um. Um vídeo de homenagem aos colaboradores surdos, produzido pela coordenadoria de TV e rádio do STJ, foi exibido no evento. Nele foi possível conhecer um pouco mais sobre as atividades desempenhadas por eles na Corte, a importância das ações do tribunal para garantir inclusão e principalmente saber a opinião dos próprios colaboradores sobre o ambiente de trabalho oferecido. O trabalho para exercer todas as facetas dele, eu fui aprendendo por ter tido uma boa interação com os colegas, onde há empatia, um ajuda o outro. Essa relação é muito boa e assim a gente consegue executar um bom trabalho até hoje. A gente tem até mesmo uma amizade fora do órgão. Nós promovemos dinâmicas, treinamento, ações de capacitação, estratégias motivacionais para que eles encontrem no ambiente de trabalho um fator de crescimento pessoal. Os nossos serviços para a promoção da acessibilidade é gerar uma igualdade de oportunidade para a participação na vida pública. A gente precisa olhar para aquilo que as pessoas são capazes de dar dentro da funcionalidade delas, sabe? E isso serve para todos nós. Não que a gente vá ser conivente com as nossas limitações, né? Mas que a gente tenha a consciência que a gente pode se expandir, mas a gente tem um tanto aí, né? Que é possível. Recentemente foi realizado um concurso de fotografia voltado para este grupo de colaboradores, para que eles pudessem mostrar suas perspectivas de como enxergam o tribunal. E os três primeiros colocados receberam no evento um quadro com as fotografias vencedoras. Para manter o clima de confraternização, foram realizadas também atividades como meditação e sorteio de brindes. Os colaboradores surdos também fizeram questão de demonstrar todo o seu reconhecimento ao STJ na figura do presidente da corte. O colaborador e artista plástico Rafael Caldeira, que já expôs seu trabalho com grafite e ilustração em vários países, presenteou o ministro Humberto Martins, com uma tela na qual retratou a terra natal do presidente, Alagoas.